Música Joga a banda com a chota na pistola Depois vem a rama na magote Só com barro que ela não dispara Música Música É Galatão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente É aquela cama, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Esse é o momento, carbo leve, cor e sada Esse é o momento, carbo leve, cor e sada Música 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 É Vulk Subscribe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deixa o tambazão rolar Vai, vai, vai Ogub delayed e representa Pai, diúdio, dança pra林 Vaz, vai, vai Per zastando que quer escolha Terroriz pra quem escolha No colo do Vulk Sentem que 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 no colo do Vulk Mau Cheio de piranha querendo me dar O G.R. representa, o G.R. representa, mas o G.R. manda pra ele O G.R. dá pra nós, o G.R. dá pra nós, o G.R. dá pra nós Esse é o Júnior do Cessada, o Einstein do momento Brota na minha base, vem, brota na minha base Brota na minha base, de quatro, de quatro, tu vem sem medo Brota na minha base, vem, brota na minha base Brota na minha base, de quatro, de quatro, tu vem sem medo Impina e rebola gostoso de quatro de lado, tu vem sentando Impina e rebola gostoso de quatro de lado, tu vem sem medo O G.R. tem que tu tá gostando, o G.R. vai te botando O G.R. tem que tu tá gostando Eu tô fumando um chá, com a seta branca, pra ver se eu arrumo uma coroa que me vai F.R. tem que tu tá gostando Tá pra me chamar de manutil Violência, meia, curto Toma seco Toma orelha, vou te calma ratinho, no fluminense Toma de panga salém, vou ver se tu aguenta Os andoes tu grita e depois finge demência E aí? Tá pra me chamar de fluminense Viu em produção, já bora, vem caralho Vá me chamar, vai me chamar O pitizinho, o pitizinho, o pitizinho, o pitizinho Eu descobri o teu segredinho Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela pra sentar pro Simãozinho Você veio pra favela pra sentar pro Simãozinho Você veio pra favela, apasenta pôs seu mãozinho Eu descobri, eu descobri, eu descobri Você veio pra favela, apasenta pôs seu mãozinho Eu sou o rei de sexo, eu sou o rei de sexo O filho é mais famoso, que o Michael Jackson O vidro é mais famoso que o mar contínuo E tem rio mar, e tem rio mar, ele é forte E tem rio mar, e tem rio mar, e tem rio mar Morro do sapo, dentro morro do sapo Morro do sapo, dentro morro do sapo Hoje eu quero perereca no morro do sapo Hoje eu quero xerequinha no morro do sapo Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha O Kifu, 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 Kifu Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sapo Raspadinha, raspadinha, raspadinha Vem, vem pro morro do sapo Raspadinha, limpinha, 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 raspadinha Bebe, bebe, bebe por Santa Cribe Eee, boquetinho maneiro Bebe, bebe, bebe por Santa Cribe Tá me mamando o dia inteiro No eco do banheiro, debaixo do chuveiro Catucada, 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 catucada Soca Tucadão, no teu bucetão Soca Tucadão, no teu bucetão Vai ficar de quarto, vai tomar todo Vai tomar todo Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomaileri coq Vitimim, vitimim, vitimim Virtimimim. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, confiração, desce bebê, não para não, é minha paixão, longe de mim assim não dá, não dá, então senta aqui pra melhorar Senta aqui, 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 senta aqui De mim, de mim, de mim, de mim Mudou o tiquito De contar que eu não te conheço Mas, não quero contar tu não vou Você que deixou o nosso amor contém Eu vi ele a força Mas, de contar que eu não te conheço Mas, não quero contar tu não vou Você que deixou o nosso amor morrer E a puteira fica desacendida Mas te conta que eu não te conheço Não quero contar que eu não vou aqui Você que deixou o nosso amor morrer E a puteira fica desacendida Mas, mas, mas Você que deixou o nosso amor morrer Vai lá de ML Deja ainda em dezembro, vagabundo pra ter que ouvir falar de nós Eles querendo não